Galera, a dublagem de One Piece é algo muito comentado, como também é algo muito esperado pelos fãs. E apesar dos altos e baixos que aconteceram na dublagem, temos muitas expectativas que a dublagem do anime vai estar chegando com tudo. Há algum tempo atrás vazou a notícia que o One Piece dublado iria voltar, com dublagem no ar com o Skype. E galera, recentemente Glauco Marx, que é o dublador do Zoro, acabou falando demais em uma live. Bom, assistam ao vídeo que eu vou falar tudo para vocês. Fala galera, tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal NerdzanoTV. Quem tá falando é o Cal Diego. E galera, antes da gente para o conteúdo, eu vou pedir a vocês que se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo. Aproveita também e já vai deixando o seu like, pois quando você faz isso me motiva bastante a trazer mais conteúdos como esse. E antes de mais nada, aqui na descrição, quem tá deixando o link do canal Byron, lá do meu mano Johnny. Ele faz conteúdos épicos do universo dos animes. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, sinceramente, quanto mais o tempo passa, mais eu me conformo com os dubladores de One Piece vão acabar matando nós fãs do coração. Algumas semanas atrás a dubladora de Luffy, Carol Valencia, postou essa foto no Instagram dela. E um fã comentou o seguinte, não vai ter mais o One Piece dublado? E logo em seguida ela respondeu, quem disse? E galera, essa resposta dela começou a viralizar pela internet. Leva o nosso fãs à loucura, que finalmente iríamos ter o arco de Skype dublado. Porém, galera, por isso ocorrido, eu creio que muita gente, inclusive eu, tava pensando que apenas o arco de Skype iria receber uma dublagem logo de início. Até porque, como a maioria sabe, o arco dela basta, apesar de ter sido muito assistido, não foi tanto quanto a Netflix esperava. Tudo isso por um próprio erro da Netflix. Até porque o arco dela basta é um arco muito hypado, pelo simples fato de começar a apresentar a Grand Line no geral. Então, a galera tava pensando que a Toei iria dublar apenas o arco de Skype, para ver se realmente compensava continuar dublando o anime. No entanto, o que ninguém esperava, é que a Toei estivesse procurando dubladores para personagens que vão demorar muito para aparecer ainda. E para vocês terem noção, a Toei tá pensando muito além do que a gente esperava. Tanto que eles já estão procurando dubladores de personagens que só vão aparecer lá para uma T7 em diante. Isso tudo foi falado em uma live pelo Glauco Marx, que é o dublador do Zoro. E essa live aconteceu lá no Instagram do perfil Underline estilo Geek. E segundo o dublador, os personagens que só vão aparecer em uma T7 em diante já tem dubladores selecionados. E o maior exemplo disso é o Frank e o Brook. E galera, o arco Skype vai do episódio 136 ao episódio 206. E o Brook só aparece bem depois disso. O que significa que a Toei tá pensando muito alto em relação a dublagem de One Piece. E galera, durante essa live ele mencionou algo muito importante em relação aos dubladores do Barba Negra e do Barba Branca. E sobre o Barba Negra, ele disse a seguinte frase. Abre aspas. A voz de Barba Negra é um cara que não tem fama. E é igual ao original. Fecha aspas. E é por essas informações que o Glauco disse que a dublagem de ambos os personagens estão incríveis. Vale exaltar também que o Glauco Marx mencionou que o Lau também já tem dublador selecionado. E galera, isso pode ser uma grande possibilidade para o filme também estiver sendo dublado. Até porque o Lá é um personagem de grande relevância nesse filme. E já tem dublador selecionado para ele. E significa que as chances do filme ser dublado são enormes. E a J-Box, que é um site muito famoso de notícias, mencionou que tanto o filme Stambide como o filme Golden, pode ou já estão sendo dublados. Vai lembrar galera, que eles não estão confirmando nada. Apenas mencionaram. E de acordo com o que o Glauco diz na live, ele menciona que esses dubladores foram selecionados para quando eles forem úteis. No entanto, galera, é claro que ele não ia revelar isso. Ele não pode simplesmente dizer que estão dublando. Até porque, para quem não sabe, os dubladores têm contato para não revelar essas informações. E apesar de tudo isso, tem uma galera desacreditando muito nessa dublagem. Se você está preocupado se vai sair ou não a dublagem de One Piece, pode ficar despreocupado porque está basicamente confirmado. Eles só não falaram isso claramente, mas com todos esses fatores, as possibilidades são gigantescas. Até porque galera, a Toei não está selecionando dubladores em vão, concorda? No entanto, galera, isso não vai depender apenas da Toei. Vai depender muito de nós fãs também. Porque cara, pensa comigo, não adianta eles investirem muito nessa dublagem, se não está tendo relevância. Ou seja, eles não vão estar investindo em algo que não está sendo lucrativo. E galera, quando essa dublagem sair, após cair no serviço de stream, e pelo amor de Deus, não vai sair por aí xingando e falando mal na dublagem. Até porque isso prejudica amplamente para que eles continuem dublando um anime. Do mesmo jeito que você não gostou da dublagem, existem muitas outras pessoas que gostaram. Então, mano, após essa dublagem aí, porque já faz muito tempo que estamos na espera. E galera, eu queria aproveitar aqui para deixar os créditos para o canal André Fruiz e o canal Anime No Senkai, porque foi de lá que eu consegui essas informações. Então, dê uma olá lá no canal deles, porque os moleques são brabos. Bom, galera, esse foi o vídeo, e espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você curte as novidades aqui do canal, então já se inscreve e ativa o sininho das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo. Aproveita também e já vai deixando seu like, pois quando você faz isso, me motiva bastante a trazer mais conteúdos como esse. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!